O posto avançado da Ciretran em Rolim de Moura, que atende no prédio do Shopping Cidadão, estará realizando os atendimentos de emissão de CRLV. Para você fazer esse agendamento, é preciso que você envie um e-mail ou ligue para nós. O e-mail é posto.rolimdemoura.ro.gov.br. O telefone para contato é o 3442-9091. Todo o serviço de emissão de CRLV está sendo feito apenas aqui no posto avançado. E aos usuários que chegam ali na porta querendo ser atendidos, eles vão receber as orientações pelo atendente lá na porta a fazerem o agendamento. Só vai entrar no prédio quem estiver agendado. Temos também a coleta biométrica. Com a nossa vinda para cá, aumentou mais um posto para se fazer essa coleta biométrica para aumentar os serviços para os usuários que desejam fazer a renovação da sua habilitação. Para você fazer a sua coleta biométrica, basta você primeiro abrir o serviço de renovação no site do Detran e lá no site mesmo tem o link para você fazer o seu agendamento. Você escolhe o local que você quer fazer a sua coleta biométrica. Se for aqui no posto avançado, escolha a opção posto avançado, tudo aqui em Rolim de Moura. Se for na Siretran, tem a opção lá da Siretran de Rolim de Moura também. Vale lembrar que o modelo de CRLV será digital e o documento físico e impresso, o verdinho, deixará de existir e que todos devem se adequar às novas normas. A obrigação de se emitir este documento aqui, o CRLV, o verdinho, como é conhecido, não há mais essa necessidade para aqueles que têm a opção de ter no seu smartphone a versão digital. E também tem a opção, para quem não tem um smartphone, pode também entrar no portal de serviços Denatran e lá na aba veículos, fazer o cadastro e imprimir ele numa folha 4. Com isso, o proprietário não tem mais aquela preocupação de vir até o Detran para emitir este documento, porque a partir, de acordo com a deliberação 180 de 2019, a partir do mês de junho, não terá mais a emissão deste documento. Nós temos aqui alguns estoques de lotes de CRLV que vamos acabar emitindo eles, mas se essa deliberação não for prorrogada, vai se extinguir. Então, peço a todos os usuários que procurem a internet, o site do Detran, lá tem todas as informações para você ter o seu CRLV digital e também a versão impressa numa folha 4.